Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de RPG Maker do canal, dessa vez com o jogo OFF, que é um RPG Maker mais antigo, né? E é muito bem falado, inclusive o simples fato dele ter uma tradução já é uma coisa boa, né? Já que eu já vi alguns outros jogos que infelizmente não tem uma tradução, né? Então talvez o pessoal aqui do Brasil não tenha ficado muito interessante. Alguns jogos chegam a ter traduções de várias línguas ao mesmo tempo, o que acredito seja o caso desse. E bom, basicamente eu não sei muito sobre esse jogo, eu resolvi testar porque, né, eu já ouvi falar dele, as pessoas dizem que é muito bom. Eu sei que ele tem batalha, então não sei muito bem se eu vou me sair muito bem, mas eu tô gravando esse vídeo de antemão, então se acontecer alguma coisa eu posso tentar escolher o outro rapidinho e tudo bem. Mas eu vou tentar passar pelo menos a primeira parte do jogo, se eu conseguir, né, e a gente pode continuar. Mas se não, vocês provavelmente não vão ver, né? Se vocês estão vendo esse vídeo, quer dizer que deu certo. E basicamente no jogo a gente joga com um personagem que, no caso, ele não é o nosso personagem. Geralmente quando você vai jogar um jogo, o nosso personagem ele é movido pela gente. Nós somos o personagem. Tem alguns jogos, inclusive, que você consegue colocar o personagem com o seu nome. Mas nesse caso não, nesse caso o nosso personagem, ele sabe que ele é um personagem de certa forma. Ele sabe que tem uma pessoa controlando ele. Ele não sabe que é um jogo exatamente, mas nós, como jogadores, nesse mundo, nós somos um tipo de entidade que vai guiar o personagem e ele sabe que tá sendo controlado. O nosso personagem, você já deve ter visto ele em algum lugar, é o Butter, que seria batedor, que é uma função de beisebol, né? Ele tem um uniforme de beisebol e tem um taco também. Vocês provavelmente já devem ter visto alguma coisa de off com aquele gato esquisito que aparece logo no começo. Assim, isso não é spoiler, é literalmente a primeira coisa que você vê no jogo. Até eu já vi isso e sei mais ou menos como funciona. Então é basicamente isso que eu sei, né? Você tem que purificar o mundo de alguma coisa com esse personagem. Ele sabe que a gente existe, né? Ele não sabe que é um jogo diferente de outros casos, né? Mas já é uma coisa bem diferente o fato dele saber que tem alguém controlando ele. É, esse menu aqui é bem bizarro, né? Com essa música, espero que não esteja muito baixo. É, e o jogo também tem save point que eu tenho que procurar. Não dá pra salvar toda hora, né? Infelizmente. Mas, bom, sem mais de longas, foi só uma explicaçãozinha rápida. Desculpa se eu tô soando meio estranha, mas é porque eu acho que eu tô ficando com um pouquinho de sede. Quando eu acabar aqui eu vou ver se eu tomo um copo d'água. E também porque não tem muito o que eu dizer, né? Eu realmente não sei nada sobre esse jogo. Eu só sei que ele é famoso, ele é um daqueles jogos mais antigos. E que muita gente que joga RPG Maker conhece. Eu já conheci, mas eu nunca joguei, então eu resolvi fazer uma tentativa agora, por conta das batalhas. E parece que esse jogo tem alguns mistérios, assim, aquele tipo de coisa um pouco mais abstrata, que é pra você descobrir. Então, sem mais de longas, vamos começar. Cuidado. É possível que certas cenas desse jogo sejam chocantes para um público desprevenido. Ou talvez não. Assim, eu não sou desprevenida. Eu não gosto de coisas, assim, muito gráficas ou grotescas. Também não gosto de um conteúdo muito sexual. Mas, no geral, eu lido razoavelmente bem com coisas pesadas. Tipo, sei lá, coisas um pouco mais psicológicas e sérias. Eu já não me importo tanto. Contanto que não tenha uma coisa muito gole, assim, tal, esse tipo de coisa. Por mim, tudo bem, né? Mas suponha que tenha gente que talvez não entenda. Esse jogo, eu não lembro se ele é realmente de terror. Mas ele pode ter umas coisas meio bizarras mesmo que você tem que se acostumar. O próprio gato que a gente encontra no começo já é meio bizarro. E pode deixar você um pouco desconfortável se você não estiver acostumado. As peças musicais e efeitos sonoros de off criados por Alias Conrad Coldwood São uma parte importante do jogo. Seria uma pena jogar sem eles. Ok? Espero que não me dê copyright. Isso geralmente não acontece, mas já aconteceu de um jogo meu. Me dá para o nome de copyright uma vez. Foi a única vez que isso aconteceu. Geralmente, quando eu recebo copyright de um jogo, ele some depois de um tempo. Porque, né? Se eu estou baixando o jogo ali gratuito, ou então se eu arrumei o jogo em algum lugar, eu posso usar, né? Na minha cabeça, não tem lógica. Você tem um jogo gratuito e você pega a copyright da música. Se o jogo é gratuito, se você não quis probar pelo jogo, por que você está querendo tirar a copyright de mim? É por isso que quase sempre, na verdade, os copyrights dos meus jogos, eles vêm muito tempo depois que eu jogo. Alguns eu nem vejo porque, às vezes, eu não recebo o e-mail. Mas depois eu vou lá olhar, tipo, não, já saiu já. É justamente isso. Eu jogo jogos que são grátis. Então, não tem esse negócio de copyright. Se o jogo está grátis ali, não era para você querer ficar tirando coisa de mim. Mas, enfim, teve um caso que realmente não deu. Eu tive que editar o vídeo. Eu não consegui saber exatamente o que tinha de errado. Mas, na maioria das vezes, o copyright sumiu depois de um tempo. Então, eu espero que seja a mesma coisa nesse caso. O jogo é gratuito. Foi traduzido. Então, suponho que eu possa ter permissão para mostrar a música, né? Se não, fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Tá. Unproductive Funtime. Alguma coisa assim. Não sei. Acho que deve ser a pessoa quem fez, né? Tá. Como eu disse, o personagem desse jogo, ele não é um personagem nosso. Ele sabe que ele está sendo controlado. E ele sabe quem é a gente. Então, esse nome aqui realmente vai ser o meu. Eu vou colocar Cacau porque realmente vai ser eu. Ele sabe que tem alguém controlando ele. Nós somos meio que uma entidade no jogo. Seu nome é Cacau, correto? Sim. Eu sou uma menina. Imagino que tenha gente que talvez queira colocar gênero neutro. Mas, infelizmente, não, né? Não tem. Certo. Olá, Cacau. Você foi atribuída a um C chamado de Bater. Que é Batedor. Batedor no sentido de Baseball. Ele tem uma missão importante. Tenha certeza de que ela seja concluída. É o meu objetivo, né? Será que esse jogo tem mais de um final? Será que tem algum final que eu posso perder e o mundo vai ser destruído? Não faço ideia. Vamos deixá-los na zona zero. Boa sorte. Ah, sim. É verdade. O jogo começa na zona zero. Eu nunca vi esse jogo. Eu cheguei a ver um pedacinho de gameplay dele há uns anos atrás. Eu lembro até que foi do linkzinho. Porque eu lembro que ele tinha feito o vídeo e eu fiquei curiosa porque ele tinha feito uma live. Mas, na hora, eu parei. Tipo, não. Esse jogo parece ser muito interessante. Talvez algum dia eu possa jogar. Eu já tinha visto que tinha uma tradução dele aqui bonitinha. E que tinha dado certo. Então, eu resolvi não assistir. É a única coisa que eu sei do jogo é no comecinho. Mas, o resto, não sei nada. Para mais informações, encontre alguém chamado o Juiz. Que, no caso, eu acho que é o Gato. Vocês estão ouvindo a música? Eu não sei muito bem o que significa off. Off, geralmente, é uma coisa que está desligada. Ah, a música do Menu. Vocês estão ouvindo? Está ficando mais alto, eu acho. Tá. Para mover meu corpo. Ó, está vendo? Ele está falando para mover meu corpo. Então, ele está explicando para a gente. Olha, ele está olhando até para a tela. Ele está olhando para a tela. Ele está explicando para a gente como mover o corpo dele. Porque ele sabe que ele vai ser controlado. Tá. Para mover meu corpo, use as setas em seu teclado. No caso, não é teclado. Aqui é emulador. Para interagir com o ambiente, use a barra de espaço ou a tecla Enter. Que, no caso, é o botão A. Para você interagir com as coisas, você usa esse botãozinho aqui. O A. E o B para abrir o Menu. Se tiver Menu, né? Tem alguns jogos que eu já vi que não tem. Olha aqui. O Butter é o purificador. A gente tem que purificar o mundo e blá blá blá. Não tem o item ainda. Tá. O bastão Harold. Tá. Talvez eu encontre alguma coisa. Hum, interessante. Ativo. O que é isso aqui esperando? Tá. E salvar não dá, né? Nossa, que negócio bizarro. Olha como ele anda. Olha. Olha a perninha. Que bonitinho. Uh. O volume está ok para vocês? Eu espero que sim. Agora está bom. Acho que está muito baixo. Uh. O gato rurrura. Eu não sabia que ele fazia isso. Não podem haver outros seres... Será que eu devo fazer uma voz especial para ele? Não podem haver outros seres vivos na Zona Zero. Então eu vou assumir que você é apenas uma mera invenção da minha imaginação. No entanto, vou me apresentar. Eu sou o juiz. E estou animado para saber o seu nome. Caro e indefinível interlocutor. Eu sou o Bater. Fui indicado para uma sagrada missão. É um prazer. No entanto, não é ao boneco que eu estava me referindo. Mas ao maronetista ao controlá-lo. Qual o seu nome, maronetista? No caso, eu, né? Seu nome é Cacau. Ela não pode falar conosco. Porém, ela pode ouvir e ver tudo. Mesmo que você também seja uma mera aparição inexistente dos meus olhos. Deixe-me dizer que estou muito feliz por conhecê-la, querida Cacau. Não sei muito bem como é que eu vou conseguir fazer a voz dele. Mas eu estou tentando deixar uma voz um pouco mais diferente, né? Acredito que estamos na necessidade... Acredito que estamos... Estamos, não estamos... Na necessidade de seus serviços. Toda vez que passa por ele e ronrona. Que pediu. Está vendo? Ele é um pouquinho bizarro, né? Mas ele é simpático, né? Educado comigo. Muitas pessoas estão precisando dos meus serviços. Você sabe. Todo mundo adora gatos. Nos esfregamos contra suas pernas e ronronamos da forma mais insistente possível. Todos adoram isso. Eu não estou falando sobre esse tipo de ajuda. Estou a ver. Mas que tipo de serviço eu poderia oferecer a uma entidade de ectoplasma? Eu tenho uma missão sagrada a cumprir. Devo purificar o mundo. Não há objetivo mais louvável que o seu. Aceito atendê-lo como um guia através dessa área. Se servir de alguma ajuda. Obrigado. Nossa, que rápido. Eu não consigo ver o que tem ali dentro. É impossível dar a volta nesse obstáculo. Tá, suponho que talvez eu tenha que voltar direto lá. Eu entro aqui? Melhor eu não mexer nisso aqui. Agora é melhor eu falar com o gato porque ele tem tutorial, parece. Um bilhete da sorte foi encontrado. Ai, meu Deus. Quase. Recupera a quantidade de madeira de HP. Meu Deus, eu quase usei o negócio à toa. Não. Deixa aqui. Eu vou precisar. Esse jogo tem batalha. Permita-me confessar que acho você muito tangível para ser um fantasma agórico. Para um ser fantasma agórico. Seria você de fato uma criatura de carne e osso? Acho que sou, sim. Então eu estava enganado desde o começo. Você nem sequer me interrompe de minhas ilusões. Isso é relativamente estranho. Isso é relativamente estranho. do combate violento. O combate violento. Tutorial de combate? Sim, claro que eu não sou beijo. Eu sou péssimo em combate. O combate violento. Terá que decidir se quer atacar, auto de automático ou fugir. Atacar, naturalmente, permite que você se envolva na luta de forma clássica. Se auto é a sua decisão, o computador fará estratégias e escolhas em seu lugar. Fazendo de você simplesmente a espectadora. Finalmente, fugir. Como o nome indica, é a opção do covarde. Eu desonro essa alternativa. É, acho que a gente não vai se dar muito bem não, então. Mas agora é a hora para a ofensiva. Escolha atacar. Selecione o bater ou batedor. E em seguida, escolha atacar de novo para infringir ataques com seu bastão. Não utilize a função alto. O computador não vai se segurar e eu teria o risco de morrer. Levando meus segredos comigo para o túmulo. Ah, pior que é verdade. Tipo, é um tutorial. Não posso... Não, não... Será que tem que ter como eu matar? Não, não vou testar isso não. Tadinho. Excelente, querida companheira. Você deve considerar o nível do batter e os níveis dos inimigos para determinar o impacto do ataque. É possível que você ou seus adversários possam evitar a barragem de ataques que irão jogar um contra o outro com astúcia. Neste caso, a sua arma poderá infligir um ataque crítico, o que fará com que dentes voem montões. Mas vamos seguir em frente, se estiver disposta. Você deve ter notado que quando escolhe atacar pela primeira vez, depois de selecionar o batedor, uma nova janela abriu-se no lado inferior direito da tela. Lá, você tem esta opção. Entre quatro novas opções. Atacar conduz um único ataque contra também um único adversário. Habilidade permite que use uma de suas habilidades especiais. Item irá conceder-lhe o acesso aos itens que você está carregando. Finalmente, você tem a oportunidade de fugir. Mas lembre-se, somente o batedor é responsável por essa opção em seu menu pessoal. Que tal tentar utilizar um item? Pegue este bilhete da sorte e use-o no batedor com gratidão. Um bilhete da sorte foi adquirido. Ah, então se eu não obtesse o bilhete, eu não ia poder fazer o tutorial? Ah, sim, entendi. Tipo, eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que dar pra ele, gente? Porque eu bati... Meu Deus, meu Deus. Desculpa, gata. Eu não sei o que eu estou fazendo. Não, 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 não. Você realmente não entendeu nem um pouco. É suficiente condenar a si mesmo. Vou repetir pra você. Abra seus ouvidos. Selecione o batedor. Em seguida, os itens. Depois, escolha o bilhete da sorte e use-o no batedor. Simples. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, eu pensei que eu tinha que usar nele. Meu Deus do céu. Tá bom. Impecável. Seu domínio da batalha faz fronteira com o esplendor, minha querida. Ai, meu Deus do céu. Que baba-ovo. Eu sou péssima nisso. Mas é uma coisa que ainda não abordei. É claro que eu estou falando de suas habilidades. Elas são, em termos leigos, movimentos especiais. Elas podem desencadear efeitos incríveis. Elas podem provocar a restauração de seus pontos de saúde. Ou podem lançar de si mesmas ataques poderosos. No entanto, saiba disto. Qualquer uso dessas habilidades leva a um consumo de pontos de competência. CP. Então, eu peço que você use essas habilidades com moderação. Uma vez que seu CP acabar, será impossível realizar tais ataques. E se acontecer de você cruzar caminhos com um oponente mais forte antes de ser capaz de obter um pouco mais de CP, a vitória será incerta. Mas experimente-o imediatamente. Escolha a habilidade e tente usar grande ângulo, que permite analisar seu oponente. Não, não, não. Você realmente não entendeu nem um pouco. Tá bom, tá. É porque ele... Acho que bugou, né? Que eu não pude escolher nada, né? O juiz. É, o gato é o juiz. O juiz. Um gato estranho e enigmático. HP, 300. CP, 30. Sem fraque... Sem fraquezas nem resistências. Tá, então acho que talvez assim eu possa saber quanto... É bom você fazer... Eu geralmente não uso esse negócio de análise, porque eu meio que perco um turno. Se eu tiver um ataque muito forte, pra mim é melhor você já ir atacando logo e ver ele depois. Agora você não só sabe tudo sobre mim, como também sobre minha forma de combate. Assim, não tudo, né? Sobre o grande ângulo, saiba que seu uso será sempre a base de início de uma batalha. Assim, pode analisar seus adversários por um longo tempo. O confronto termina, em tese, quando os pontos de saúde de sua equipe ou de todos os adversários caem pra zero. Cuide bem de sua saúde se você quiser ter uma carreira de sucesso na purificação. A partir de agora você está pronto para esmagar os obstáculos impuros que fiquem no caminho de sua missão. Bem, supondo que sua inteligência esteja no mesmo nível que sua inegável capacidade de poder infligir golpes a um gato inocente. Seja como for, seu treinamento ainda não chegou ao fim. Quero que siga-me, se você ainda me quiser como seu guia. Claro, rapaz, mas onde é que eu salvo? Opa! Desculpa, gato. Tá, não vou clicar em nada ainda, né? Ah, sim. Para passar por aqui, você precisa usar o seu órgão cerebral. Você sabe, é aquele banho de massa mole em seu crânio cansado. Assim, crânio não é cansado, mas enfim... Esse jogo tem puzzle, é verdade, meu Deus do céu. Ai, nossa, melhor beber água logo. Um catarrinho aqui. Tá, enfim, continuando. Acredito que esses blocos flutuantes correspondem aos símbolos que você pode ver na parede, de alguma forma. Ah, eu tenho que fazer? Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Muito peculiar. É impossível dar a volta nesse obstáculo. Tá, o que eu faço aqui, então? Ué? Gente, o que eu faço? Ah, tem uma sequência? Ah, tá, entendi. Eu tenho que coisar uma sequência correta, ok. Ah, tá, entendi. Pronto, agora eu entendi. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto, pronto. Mas essa foi fácil, né? Também é a primeira, né? Tem que ser fácil. Pronto, eu acho que é a correta, não? Dois. Três. Não, não, não é, não é. Três. Um. Dois. Ai, não, criatura! Peraí, peraí, peraí. Peraí. Existe algum problema, meus caros heróis pictóricos? Eu não sou o seu genitor. Eu não posso fazer tudo por você. No entanto, posso ousar sugerir você progredir ativando certas peças desses blocos flutuantes estranhos mais do que uma vez, se necessário. Então, vamos lá. Resolva este quebra-cabeça para mim e rápido, se puder. Desejo voltar a andar no chão logo, se possível. Ah, tá, entendi. Então, eu tenho que clicar esse aqui duas vezes. Ok, duas. Vamos. Não, não, tá. Aqui tá mais difícil, né? Tipo. Ah, eu acho que tá um dia bonito lá fora. Tá, deixa eu ver. Então, dois é isso aqui. Não, 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 não. É aqui, então. Pronto, tá aqui. Tá, entendi. Tipo, o que eu tô querendo dizer, tipo, aqui, ó. Tem um, dois, três e tem a quarta. Tipo, um, dois, seis. No caso, um, dois, seis. E a janela. A mesma coisa aqui, ó. Um, dois, seis e a janela, formando quatro. E esses três aqui. É, no caso, esses três aqui e a janela também. Dois. Não, 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 não. Já errei, já. Calma. É, eu acertei. O dois é... Cadê? Era aqui, não era? Ah, Jesus. Que dificuldade. Hum. Tá, então o três não era... Então, será que o três é aqui? Não, não é aqui, tá. Tá, a gente vai na tentativa de erro, então. Será que é aqui, então? Pronto, aqui. Isso aqui é quatro? Será que isso aqui é... Não, porque eu cliquei no dois. Um, dois. Três. Oh, nossa senhora do céu. Um, dois. Três. Isso aqui é aqui? Não. Tá, tá aqui. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto